Eu queria só agregar aqui a esse questionamento, quando se promove a dispensa no primeiro ano da unidade e esse promovimento aí não pode gerar um impacto nos cofres da ordem, principalmente na prestação de contas, se pode ou não fazer falta? Por mera liberalidade poderia haver essa isenção, mas como eu disse, a isenção do pagamento de um advogado, nós não fizemos nenhuma proposta que não fosse factível porque conhecemos a ordem dos advogados do Brasil. E conhecendo a ordem dos advogados do Brasil, sabemos que há necessidade dessa unidade escalonada que auxilia o jovem advogado para que ele mesmo tenha esses benefícios. E com o pagamento da unidade escalonada, os advogados não conseguem ver os advogados.